Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar como baixar e instalar o IMVU Classic, muito fácil e rápido. Aqui no Google você vai teclar IMVU Classic Download e aí nesta primeira opção aqui ó, em IMVU Cliente Download History, você vai clicar, vai abrir esta página do IMVU e aí nós vamos nesta opção aqui embaixo, tá? Pois essa primeira opção aqui é para o IMVU Desktop, a versão beta, ok? Agora a versão do IMVU Classic é esta aqui. Então se o seu sistema operacional for Windows, você vai clicar aqui no Windows Installer ou então se for o Mac, você vai clicar aqui neste link. Então pessoal, aqui tem várias versões do IMVU Classic, a mais atual é esta primeira, ok? Então vamos clicar. Vai abrir a janelinha do seu computador e vamos aqui em salvar. E já está fazendo o download. Vamos na pasta onde salvamos o arquivo e está aqui ó pessoal, o instalador. Vamos dar dois cliques, abriu aqui a janelinha da instalação e vamos clicar em install. E está instalando. E pronto pessoal, já foi instalado aqui no meu computador. E aqui fazer o login com o seu nome de usuário ou e-mail e a sua senha. E pronto pessoal, está aí o IMVU Classic instalado. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva. Até o próximo vídeo, até o próximo tutorial e tchau, tchau. Tchau.